Por muito tempo escondi, mas não vou mais Fala teu corpo em mim, me satisfaz E a cada batida desse som, te empurro mais, mais, mais Pele na pele me faz, quanto mais quente mais vou Enfurecer, te mostro do que eu sou capaz, vai derreter Dropa em mim, te faço suar, hipnotizar, deixa eu colocar Eu vou te fazer morrer de prazer, se pagar pra ver Dropa em mim, te faço suar, hipnotizar, deixa eu colocar Eu vou te fazer morrer de prazer, se pagar pra ver Dropa em mim, te faço suar, hipnotizar, deixa eu colocar Dropa em mim, te faço suar, hipnotizar, deixa eu colocar